Agora você vai conhecer um projeto chamado Origens, um grito negro, que acontece na cidade de Medianeira. A ação é feita por uma cabeleireira em conjunto com professores, psicólogos e a comunidade. A intenção é ajudar jovens que sofrem bullying pelo fato de terem cabelo cacheado. É de dentro desse pequeno salão de beleza que grandes mudanças aconteceram. Mudanças na vida de meninas e mulheres que tinham o espelho como inimigo. Vânia, que é cabeleireira há mais de 20 anos, escutava muitas histórias de mulheres que sofriam perseguições devido à aparência. E assim, ela resolveu ir além dessas paredes e resgatar o valor à vida de cada uma. Uma adolescente de apenas 12 anos, ela gosta do cabelo, ela não tem problema nenhum em aceitação, enfim. Mas o cabelo dela na escola foi até a do fogo. E ela chegou a mim, eu tive que cortar o cabelo e cuidar do cabelo dela, né? Então, foi algo que me marcou muito, né? E outra foi uma senhora, uma cliente minha, que hoje ela tem 42 anos. E ela fazia 40 anos, ela nunca tinha ido num restaurante, porque ela não se sentia parte daquele contexto. Para começar, Vânia contou com uma professora da escola estadual, que se tornou madrinha do projeto. Cléo percebia que o desempenho escolar das alunas caía, pois não havia interesse de ir à escola. Ouvir dos colegas comentários sobre o cabelo, chamado de feio. Então, isso é coisa da Vânia, né? Eu perguntei para ela, como assim, Vânia? Projeto Origens, um grito negro. Caramba, aí ela me falou que em função do meu trabalho, que eu sou professora, em função da forma como eu trabalho na escola. Então, ela achou que eu deveria participar do projeto e para mim é uma honra. Já são dois anos e por aqui já passaram mais de 30 mulheres, vindas das escolas, semeis, ONGs, casas protetoras e casas de refugiadas. Dessas, 12 fizeram parte do calendário, montado pela Vânia, para valorizar o eu de cada uma. Todo o tratamento, durante e depois, é uma parceria do salão com revendedores dos produtos especializados para cachos. Então, eu gostaria, sim, que esse projeto fosse maior, que ele fosse abraçado por mais profissionais da beleza. Origens, um grito negro, em dois anos, vem lutando para que esse projeto jamais seja confundido com uma simples transformação de antes e depois. As histórias que passam por aqui são histórias ligadas à depressão e ao suicídio. Jovens que não se aceitavam. Me fez reviver a mulher que eu sou. Quando eu levantei a cabeça na frente do espelho, eu não acreditei no meu cabelo. Saí daqui me sentindo a diva, né? O ícone, o ícone da minha cidade. Meu cabelo andava sempre amarrado, porque eu tinha vergonha de soltar ele. E também, porque ele ficava muito, tipo, muito grande, assim, daí eu tinha vergonha. Pensava que as pessoas iam zoar de mim, do meu cabelo. O meu cabelo agora, eu vivo feliz com ele na escola, também em casa também. Depois que eu vim aqui, eu sou muito feliz, porque eu sei que eu ajudei muitas, muitas a se assumir. Viu que através de mim é capaz de se sentir bonita, de se sentir mulher, né? Hoje não, hoje eu sou eu.